E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Cleiton BK. Vai tomar no fundo. Essa abertura tá batida. Dê aqui. Fala, guys. Seguinte, hoje a gente vai fazer uma tier list no canal do Cleiton BK. Peguei, peguei, foda-se. É assim que começa o vídeo, tá? Lixo. É assim. Não, não. Lixo é o que a gente vai fazer agora. É, a gente vai... Muito lixo aqui que a gente vai ter que colocar ali. A gente vai basicamente... Basicamente roubar o meu canal. Eu tô aqui com... Bruno Lira, né? O homem, o próprio. E o Marcos Emílio do canal. Marcos Emílio. O canal dos dois aí vai estar na descrição. E eu, vocês conhecem, Cleiton BK. Hoje, a gente vai falar da nata, né? Da nata. O famoso shoneme dos animes shonen. Do creme ao shoneme. Dos animes shonen. A gente vai falar a verdade, parceiro. Vai soltar a true de la true. Ai, Cleiton. Mas é mentira. Esse tal anime, ele é muito bom. Pra gente, não é. Né? Tem muita coisa aqui que vai dar bafafá. Posso começar já? Só pra galera que quer ver. A gente separou aqui. Pica, foda, legalzinho. Punho e lixo. Cleiton, vai guiar. Tem que dar um motivo. Tem que dar um motivo? Porque pica é pica. Pica é o anime mais pica que tem. Tá ligado? Tipo, caralho. 10 de 10, quase. Foda. Vou assistir de novo. Exato. Tem que ser o que é absurdo. Nada menos do que pica. O foda é basicamente aquele anime que ele fala, pô, gostei, maneiro demais, pá. Mas não chega no nível do pica, mas é maneiro, tá ligado? É, né? Gold, não é gold. Não é gold, mas é foda. Às vezes é até por nostalgia, né? Exatamente. Acho que pode ser assim. Totalmente. Ou não, acho que não. Eu acho que o legalzinho é a nostalgia. É. Porque o legalzinho, às vezes, você assistir algo pela nostalgia sem ser muito foda, só porque é nostalgia. Tipo, os ativelos dão uma bosta, mas a gente fala que é legalzinho. Ah, começou. Começou já. Começou. Começou até ele. Calma lá, né? Calma lá. E o ruim? É ruim. Só que é aquele ruim que, tipo, é ruim, mas não é lixo, tá ligado? Não, o ruim não é um lixo. Não, tem um lixo ali também. O ruim, eu acho que é aquele anime que tu começou a assistir. Viu que era ruim, mas, pô, já assisti muito. Vou terminar. Ah, não sei. É, tipo, já passou longe? Vou terminar só por passar. Não, eu acho que o ruim também é quando você só dropa um anime, tá ligado? O lixo é o plano de você dropar a punto. Sim. É, tu, caralho, perdi meu tempo. É, e eu já aceitei um dali que eu vou colocar. Não, tô vendo de longe aqui, o personagem é loiro, o protagonista. É esse mesmo, é esse. Que isso, que isso. Bora lá, gente. Deixa eu colocar aqui. Vamos começar. Vamos na ordem que tá ali, já. Vamos lá, vamos lá. Bom, ataque ou ataque? Pica. Tem que pôr no pica, velho. Teve filme, teve jogo. Eu não terminei ainda, eu parei na terceira temporada. Pegar do início, meio e fim. A gente analisar, início de Shingeki, foda. Meio de Shingeki, foda. Final de Shingeki, um lixo. Tanto que o cara teve que fazer um rewind, né? Ele teve que refazer. Que é um lixo também. Então, eu não colocaria no pica. Porque assim, a gente tá indo pelo nosso gosto, pela estrutura da história e tudo mais. E não pela importância que ele teve. Isso. Porque se a gente, a gente tem que tirar o contexto histórico que aquela obra teve. Porque, por exemplo, ali vai ter um que eu já sei que a galera vai ficar puta pela contenção que a gente vai colocar. Pela importância histórica. Mas ali não é tão bom. Então, a gente tem que chegar em um senso aqui. Eu acho que é o segundo, então. A gente vai pelo roteiro. É. Pela história. Pela história? É, tem que ser justo. E do início ao meio, o fim. Se ela foi coesa e tal. Se Shingeki terminasse do jeito como começou, seria pica. Mas acho que ele é foda. Porque ele ficou mais tempo sendo foda do que ruim. Não é foda. É foda também. Então, ele ficou mais tempo sendo foda do que pica. É, por causa do final que estragou. Senão, seria pica. Eu vou concordar contigo, porque o final de Attack on Titan é muito ruim. Então, foda. 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 Foda, é. Esse aqui o Marcos não pode opinar porque não viu. Que é Black Clover. Esse eu não vi, rapaziada. Mas eu tenho uma opinião polêmica. Pau no culo porque não assistiu. Mas vamos lá. Black Clover é foda. Eu tentei assistir Black Clover. Eu vi até o episódio 12, 11. Pra quem não assistiu Black Clover, até o episódio 10 não funciona. Esse que é o foda. Ah, mas eu preciso assistir 10 episódios pra começar Black Clover. É, eu entendi que ele consegue. Eu não suguei, eu não suguei. Mas aí tem uma polêmica. Manda. Porque tem um anime ali que tu tem que assistir até o episódio 70 pra tu gostar. É, tem. E tu gosta muito desse anime. Ah, caralho. Então, amizão. É, por isso. Então, mas se a gente for ver Black Clover, ele é o padrão do padrão. Só que ele é um padrão do padrão bem feito e divertido de ver. É, o perfeito shonen, né? Tipo, é a base do shonen. Só que a gente se fodeu aqui. Porque a gente vai colocar Black Clover na mesma lista do que o Shingeki. Não, 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 não. Não, não, não. Fala, ele é pra baixo, ele é pra baixo, ele é pra baixo. Ó, legal. Não fala nem sentido. Ah, inclusive, inclusive Black Clover teve jogo, cara. Pode ter jogo. É, derramé. Dá um status. Mas a Tecnota então não tem. Jogo bom. Tem sim. Tem. O jogo bom? O de PS3 e PCA. Ah, pra mim é jogo de Play 2 aqui. Caralho, meu. É jogo de Play 2. Que risca. Ah, o outro aqui é o Marcos do Correiro Foda. É, Bleach. É o próximo ali. Então, eu e o Marcos do Correiro Foda que somos extremamente fãs. É meu nível favorito até hoje. Não tem como. Tu favorito e não vai no pica? Não, pra mim vai no pica. Bleach vai no pica. Não, pra tu. Cara, Bleach é foda. Sabe que eu tenho que ser justo? Que Bleach, ele tem uma grande polêmica. Tem muitos erros, cara. É meu anime favorito, sim. Bleach é o meu anime favorito desde a vida, mangá e anime. O Titekubo zaralhou a obra. Vinga, vamo lá, vamo lá. Sendo bem sincero, por mais que a gente seja fã, Bleach é legalzinho. Legalzinho. Ele não chega a ser foda e nem pica. Sabe por quê? Porque, sabe por quê? Construção de personagem, tem muita coisa. Construção de mundo, tem muita coisa que tem furo de roteiro, velho. E a Shonen Jump se intrometeu, deu merda no fim. Aí agora tá tendo a adaptação que tá alterando umas coisas aqui ali. A única história, a única parte que é redonda de Bleach é a saga da... Ir atrás da Rukia. Não, não. É a da Rukia. Eu acho que até o Ecomundo o Bleach... Não, não, eu acho que o... Não, tudo bem, concordo. Só que assim, o Ecomundo, ele tem uns bagulhos meio estranhos ali. Tem bastante. Eu assisti até aí, então tem bastante. Não, não. Até a parte do Eizen. Tem ali, vamo, Ecomundo. Eu não cheguei até essa parte. Ecomundo é de foda pra caralho, ainda. Tem muita coisa zoada ali, que na saga da Rukia eu não acho que tenha. Mas... É que a saga da Rukia tem uma parada que eu tenho raiva. A Rukia. Eu falo Rukia, não tem como ver. O Ichigo, ele acabou de virar Shinigami do nada. Ele chega no guardião lá da CRT, estraçalha o maluco, passa pelo portão. Estraçalha o embate e assim vai indo, né? É assim. Rola ali um embate, né? O pessoal chega a trombar ele, mano. Mas é uma maneira assim muito fascinada. Entre em CRT e de boa. Pode ir de Uber pra lá que ninguém vai te parar. Sabe qual é o problema? É Shonen. Shonenzão. É clássico o protagonista. Clássico é criança, né? Porque hoje em dia tá mudando isso. Mas o protagonista, ele vai ter motivos do além. Vai baixar nele alguma coisa pra ele derrotar todo mundo e passar pela frente dele, tá ligado? Então, Bleach legalzinho. Legalzinho. Tem que ser legalzinho. Por todo o contexto que a gente tá... Atrás ou na frente de Backover? Não, foi na hora demais. Na frente. Não, vai, vai. Por isso também, caralho. Vai, Bleach é na frente. Vai dar medo, hein? É, tem que pôr, pôr. Na frente, pôr. Próximo aqui, acho que a gente não terminou. Eu terminei. A ONU Exorcist. Terminei, terminei. Eu terminei também, eu vi as duas temporadas. Muito bom. Tá, então... E aí, o que vocês acham? Pelo que eu me lembro, foi um dos meus top ali, top 5 animes favoritos da época ali, quando eu tava assistindo. Eu acho que ele pode entrar pela história, pela ambição ali de vir com um bagulho de padre, de demônio e tal. E o começo de A ONU Exorcist, quando eu vi o início, cara, foi um dos inícios mais legais que tem, velho. É que nem o começo de Death Note. Muito bom. Vai legalzinho na frente de Black Cover, pelo menos. É legalzinho, vai. Não é muito também, né? Mas é na frente ou atrás de Black Cover? Na frente de Black Cover. É, né? É esse que eu tenho que ver ali que tal. Não precisa nem falar, Boruto e lixo, né? Pronto. Ah, não vou nem falar de Boruto. Vou me poupar. Não, não, não. Bora xingar. Não, lixo que eu morro. Eu não vou poupar, eu vou poupar. Porque o próximo já vai dar merda. O próximo é Dragon Ball Super. Eu não sei nem se eu tô aparecendo. Não, opa. Super, não. É o ruim? Ruim? Vamos lá, sabe o que é? Não, não é ruim. Não, não é ruim, não é ruim, não é ruim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu seria cancelado, mas vamos lá. Vamos lá. O próximo ali, ó. A gente já volta e fala. O próximo, depois do Super, é o Dragon Ball Z. Por quê, ó? Dragon Ball Z, legalzinho. Ruim é o Super. Vou te explicar o motivo porque é ruim. Ó, o Z tem toda a construção do Goku como personagem. Que é o quê? Goku aparece no Dragon Ball. Dragon Ball. Goku neném vai se aventurando ali atrás da espera do dragão. Pá, 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 pá. Aí ele fica adulto. Criou uma família com a Titi. Tem o Gohan. Beleza. Aí tu vê da saga do Frieza, a saga do Majibu, a evolução, a amadurecimento do Goku como personagem. Como pai e tudo mais. Tu vê que o cara vai ficando maduro mesmo. Chega no Super, desmontaram tudo e tu falou. Opa, opa, vamos tirar tudo isso aqui e deixar o Goku bobão. Tu acha que no Super? Eu acho que isso acontece na saga do Majibu. Ah, sei lá. É porque o Goku, pra mim, sempre foi um merda de paz. Ele sempre foi bobão, mas ele tinha a maturidade. Acho que o ápice da maturidade com o Paulo é a saga do Cell. Isso, aí ele... É, o ápice, o ápice. Mas eu acho que o Dragon Ball Z é muito superior ao Super, porque por mais que tenha lutas fodas no Super, eu acho que o Z, em termos de construção de personagem, é muito melhor do que o Super. Muito melhor. Vamos ser sinceros, falando de Dragon Ball no contexto geral. É uma merda. O Goku não era pra estar existindo mais na história. Eles tentaram colocar o Gohan ali na saga do Cell. E eu acho que ficaria bom. E não deu certo lá no Japão. Deu merda. Ah, e não gostaram? Fizeram o Goku. É que nem o Vegeta de bigode. Em Dragon Ball GT, Dragon Ball GT canceladaça. O Vegeta de bigode, mano, os caras fizeram petição pro Vegeta não ter bigode. Que isso? Ele tinha um cavanhar que tiraram, mano. Então, mano, não era pra ser o Goku. Acho que a página tinha que ser virada de Dragon Ball. Inclusive, pros próximos anos, eu acho que eles têm que fazer isso. Se continuar o Goku, o Goku, mano, o Goku já tá com 100 anos já, velho. Analisando tudo isso, o Z é melhor do que o Super, por isso que o Super é ruim. E o Dragon Ball Z é legalzinho. Ah, mas o Dragon Ball Z tinha que ser pica ou foda? Não, não acho. Não, não, não. Inclusive, eu acho que Dragon Ball é o anime, mangá, que mais vende boneco. Não, com certeza. Puta que pariu. Mas o Dragon Ball Z é extremamente contente pra todos os shows existentes hoje. Mas nem por isso, ele é uma obra incrivelmente pica ou foda. É que aí entra aquela questão que a gente falou no início, né? Nostalgia. E aí ele é legalzinho. Todo mundo conhece Dragon Ball. Todo mundo já ouviu falar de Goku, tá ligado? Alguma coisa assim. Minha avó ouviu de Goku. E gosta de Dragon Ball pela nostalgia. É, mas se você pegar a história, é batida. Só tem luta, 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 luta. No super que tentaram trazer aquele ar de lore mais bem trabalhada. Com os caras sendo deuses, não sei o quê. Na verdade, os caras falam que Dragon Ball é um anime de torneio, né? É, mas é. É um anime de torneio. Todo arco de Dragon Ball Z é um torneio tirano do Freezer. Do Freezer é o único... Se tu for ver, é o único arco que não tem torneio do Freezer. Próximo. Death Note. Death Note. Death Note tem uma boa chance de ser pica. É também... Sabe por quê, mano? Porque tem 26 episódios, a história é contada ali. Eu acho que... Redonda, né? 26 é o arco do Elen. 26 é o quarto do Elen. O Elen. O Niro, o Melo. É verdade, mano. Então é Death Note pica. Mas a galera vai ficar... Eles vão falar o mesmo, se eles colocaram o Attack on Titan, não foda. Por causa que no início meio é foda, afinal é uma merda. Aí, ó. É meio que diferente, eu acho. Porque Death Note, assim, Attack on Titan, todos os fãs odiaram. O final. O final. Só que Death Note, tem gente que gosta do final. Death Note divide a opinião, né? Tipo, eu gosto do Niro e o Melo. Eu gosto. Assim, eu... Já eu não gosto. A partir da morte do Lolliard, pra mim, Death Note cai no Niro. Eu gosto. É um avião caindo pra mim, Death Note. Eu assisti até o Elen. Até o Elen morreu. Eu não assisti. Que porra é essa? Tu assistiu o Teu Elen? Sim. É, assistiu até onde deveria, então. Não, eu acho que precisa assistir o resto. Ver o Kira se fuderem e tal. Não, assim, o final de Death Note é muito massa. É apoteótico. Gente, deixa no foda, vai. Deixa no foda que vai dar merda. Só pra fazer o Niro e Melo. É, é. É isso, então, Death Note ali? No foda. No foda. Atrás ou na frente de Attack on Titan? Atrás. Atrás tem Attack on Titan, tem mais... Esse aqui é pica, né? Aí é pica. Aí é pica. Esse é pica. Esse é pica porque é conciso, a história é muito bem contada. Não tem fio. Contada, não tem fio. Início, meio e fim. Ah, mas e aqui no lance da luta do Edward contra a verdade... Não é bem uma luta, né? Mas enfim, eu acho foda pra cara. É um bagulho mental, né? É uma luta filosófica. Meu top 3 anime favorito da vida. É Full Metal. Eu terminei o Border Hood, mas não tá no meu top 3, não. Não, eu gosto muito, muito, muito. Cara, esse aqui tem valor sentimental pra mim, mas eu reconheço que é muito ruim, que é Fairy Tail. Lixo? É, Fairy Tail tem um... Lixo não chega não, mas é ruim. Tem um backstory conhecido. Eu não assisti por causa de vocês. É ruim, é ruim, é ruim. Cara, eu larguei Fairy Tail no meio, cara. Eu ia começar a assistir esse cara. Não, no meio não. Eu li o Fairy Tail, cara. Mano, eu liberto do... Quando começa a ter do Tensei em Fairy Tail, começa a ficar uma merda. Tensei, pô. Todo mundo começa a renascer. Ah, não. Aí o pai do Grey renasce, ele tem o poder... Aí o Grey consegue o poder do pai, a outra... Você qual é o problema dos caras de matar o personagem, né? Mata, mata. Matou já era, filho. Deixa a moça lá, cara. Se o anime que tu curte começa a ter gente ressuscitando, é porque tá foda. Se tiver um motivo muito bom, muito... Massa, bem colocado na história. Beleza. Mas não, é um desmotivo meio merda, tá ligado? Colocado de qualquer jeito. Só porque o Alto se arrependeu de ter matado aquele personagem, tá ligado? Próximo, esse aqui o Marcos vai falar que é foda. E eu tô gostando também. Haikyuu. Haikyuu, cara. Haikyuu tá no meu top 10, inclusive. Eu tenho que terminar a última temporada. Eu coloquei ele até no Pika como anime de esporte mais Pika que tem. Eu acho, cara, o melhor anime de esporte que tem. Aos fãs de Kurokonoba, acho que aí, cara... É muito bem contada a história. E Haikyuu tem uma coisa muito importante, rapaziada. Que é o quê? Mostrar os titulares e mostrar o banco. Mostrar o time, os técnicos. Tem o bagulho de torcida, a torcedora lá, a que é a chefe de torcida. Tem o plot de seleção, ensino médio. E no último arco agora, o Inata virou entregador de iFood. O outro aqui, Pika, Hunter x Hunter. Ah, não colocaria no Pika. É bom, eu acho que é foda. Pelo simples fato de não ter terminado. Até o Gink tinha que ter terminado ali. Que é quando ele encontra o Gink, que é o pai do... O pai do Bom Bom. Eu acho que Hunter x Hunter é redondinho. O Leório dando o maior socão dele por falar, porque... Pô, tem um pai horrível e tal. Mó legal. Concordo com o que vocês estão falando. Por não ter final, vão deixar não foda. Mas se ele tivesse terminado no arco ali, do Gink, que é o pai do Bom, teria sido o Pika. E esse aqui é tipo você, Marcos. Ah, é aí. Qual que é? É Jojo. Cara, Jojo, essa daí é o Ventuário, a parte 5, né? Pelo que eu vi. Igloba tudo. Ah, e globando Jojo tudo, cara. Eu sou suspeito pra falar, porque Jojo é uma das obras favoritas pra mim. Top 5, tá no meu top 5 facilmente em todas as partes. Então pode pôr no Pika, velho. Pika. Não tem como. Pela pela opinião do Marcola aí, vai Pika. Deixa, deixa. E esse aqui é mais um que o Samomar assistiu, que é o Kuroko no Basket. O que é da aula, Marcola? É, Kuroko no Basket, eu vou colocar... Qual é o do meio? Legalzinho. Legalzinho. Põe no legalzinho. As temporadas, assim... A primeira temporada é muito boa, porque tem os elementos de haiku, de focar banco, os reservas, os titulares. Foca bastante um personagem que, mano, ninguém liga, mas o cara era o líder da sala, ele tá pra se formar, tem o drama dele. Ele se lesionou, ele perdeu o campeonato. Só que aí começam a entrar os bagulhos da zona. Quando o anime começa a despirocar, a animação vai pro caralho. Mas fica atrás de quem? Porque assim, legalzinho, tem Bleach em primeiro, aí Blue Exorcist, Black Clover, Dragon Ball, aí o Kuroko. Qual que tu colocaria? Deixa ele atrás. Eu acho polêmico, porque o Kuroko, ele é de esporte, mano. Tipo, será que ele fica na frente de Dragon Ball, mano? Tipo, pra mim fica, mas é difícil falar isso. É o top dele. Eu colocaria o Kuroko, não, virou... Mas se bem que nós dois estamos aqui, né? Então, não, não, não. Não, não. Eu acho que não vale a pena, não. Não, porque o contexto de Dragon Ball é muito maior, né? Então, beleza. E primeiro que, se fosse bom mesmo, tava lá junto com o Haikyuu. Verdade. O outro aqui é Boku no Hiro, né? A gente não terminou, mas eu vou pelo que eu assisti. Eu também. E Boku no Hiro, até onde eu vi, é foda. Que é quando o Shigeraki desperta os poderes e falam que a partir daí, quando ele vai lutar com o Haikyuu, fica... É, não sei, eu não posso dizer. Mas eu vou pelo onde eu assisti. Pronto, até onde eu vi é legalzinho. Legalzinho, até onde eu vi também. Cara, eu parei na quinta temporada. Quando eles... O ciclo terminaram. Não mais, né? É, agora ele já... Ainda bem. Foi o arco do Giganto. Eu parei no Giganto. Ah, tá. Depois do Mirio. Parei ali. Então, legalzinho. Tá, o próximo aqui tá dividido até em dois arquétipos. Arquétipos não, duas divisões. Tem Naruto Clássico e Naruto League. Isso é bom, tá dividido. Beleza. O Clássico pra mim é foda. Também. O Clássico pra mim é foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Foda, foda. Então é foda. É foda porque é redondinho. É redondinho. É muito bom. O melhor arco de Naruto é o Clássico. É isso. Como a gente deixou o Naruto Clássico no foda, o Shippuden tem que tá no... Ruim ou legalzinho, família? Eu acho que... Legalzinho. Porque ele fica mais tempo legal do que ruim. Legalzinho. Eu botaria o Naruto no legalzinho, velho. Porque eu vou falar pra vocês. A minha questão com o Naruto, ele só fica ruim quando envolve a Kaguya. É, o meu ele fica ruim quando envolve a guerra. Quando começa a guerra também. Eu gosto da guerra. Eu gosto daquela... Não, é legal a guerra. Só que eu pensei que ela não precisava existir a guerra. O final de Naruto, Shippuden é assim. A ameaça principal... Madara. Não, não é o Madara. A ameaça principal é a Kaguya. Mas não é a Kaguya, é o Tsutsuki. Ah, não é o Tsutsuki. É pá... Sabe? Isso é ruim. Isso é ruim. Se os caras falam... A ameaça principal é o Madara... Putz, no Madara tava foda porque eu não tô aí. Sabe, tá ligando até agora essa porra, né? Que tipo... Vem a Kaguya. A gente tá vendo que tem personagens mais fortes que a Kaguya. Tá lá. Não para. O Boruto já virou Dragon Ball já. Não, não dá, não dá. Acabou já. Tá no loop infinito essa porra. Porra, até que a pouco eles soltam o cabelo azul lá do nada. O próximo é lixo, né? Na nada você não tá de Zay, pô. Não vou, não. Não tem discussão. É lixo. É, não tem o que fazer. Eu gosto muito da primeira temporada. Pela animação, tal. A primeira temporada do Parado. O bagulho de Sete Pegadas Capitais. Não, a primeira temporada é legal. A segunda e terceira são tão lixos... Que a primeira... É tipo... Primeiro... O começo é legal, o resto é lixo. Então ele viu que até o Escanor tava bem hypado. Depois... Isso, isso. Aí depois foi de ladeira abaixo. Nossa. É isso. Agora o próximo aqui, Noragami. Noragami eu não tenho como falar porque eu parei no 5. Eu parei na... Terminei, né? No anime, na verdade. Então... Pelo anime ele é legal. É foda. É foda. Eu gosto do personagem que vira espada. Porra, então vendo assim eu deixei ele no foda. Foda? É, porque Noragami é muito bom. É muito bom mesmo, não? Eu acho que fica pra caralho Noragami. Então eu vou deixar no foda. Noragami significa deus de alguma coisa, né? É, ele é o deus da... Do papel. Do dinheiro. Ele quer ser o deus da riqueza, um gober assim. Eu gosto da abertura de Noragami. É muito bom. Ah, o outro é com vocês dois, né? One Piece. Ah, One Piece é pica. Não tem problema. É pica, é pica, é pica. E depois que a Toei começou a parar de botar filha... Mas é aquilo. É aquilo. Pra ficar bom, tem que procurar. É, animação inicial é muito... Ele só vai te prender depois do episódio 69. Esse cara reclamando de 10 episódios de Black... Não, não, não. Mas só que é todo mundo diferente. Olha o tanto de episódios que o One Piece tem, né? Não, e tem gente que fala que o One Piece fica legal depois do episódio 360, que é lá na Guerra de Baríno e Ford. Mas nada a ver. Mas tipo, eu particularmente, eu imagino que você também, eu me prendi muito... Sim. Depois do primeiro arco. Sim, o início é maneiro, o início de One Piece. E tipo... E é foda, porque eu e você, nós temos um grande medo de One Piece com o final dele. Eu tenho muito, muito medo de One Piece ter o final... O One Piece nunca vai acabar eterno no One Piece. É, então... Do jeito que o Oda é, mano. O Oda já falou aí que tem mais... Ele falou que a história tá em 60%. Ali pra 2027 deve acabar? É, 60% da história ainda. É. Eu acho que o One Piece vai acabar no capítulo 2000. E o One Piece é um anime que ele traça uma linha evolutiva, né? Sim. Ele só... O One Piece... Só subindo. Tanto em história, quanto animação... É, tudo isso. Pra mim é o melhor mangá atualmente. Próximo é que é One Punch Man, velho. É que o objetivo de One Punch Man é ser o quê? É pra ser uma obra de paródia a anime e shonen. No fim ficou sério. Ficou sério. Se levou a sério. Se levou a sério. Então eu não sei o que achar sobre isso, porque eu não cheguei nem nessa parte. Eu acho que vendo pelo que é, ele é foda. É, eu vi as duas temporadas de anime e o mangá eu não li. Eu vi só até a segunda temporada. Vamos pegar essas duas temporadas. Eu, pela segunda temporada, coloco no igualzinho. Mas a gente tem que pegar a história, não só pela animação, família. Se for pela história, cara, a mesma segunda temporada tendo uma animação realmente duvidosa, eu gostei pra caralho. Gostei pra caralho do Garou. O Garou é o meu personagem favorito de One Punch Man. Foda, foda, foda. Próximo, se eu posso opinar, que é a KTKW Reborn aqui. Pelo menos os meus animes preferidos. Eu acho que Reborn, pra mim, indo pelo mangá, não pelo anime. Pelo mangá ele é foda. Agora sim, pelo anime ele é legalzinho. Quase, um pulinho pra ir pro legalzinho. Esse aqui, The Promised Neverland, é ruim? É, esse daí eu não sou a primeira temporada. Eu me decepcionei tanto com esse anime aí. E esse aqui foi tipo aquele anime que te... Aí param pra caralho, começou muito bem. Que o mangá, falam que é bom. Até saiu na parte do mangá, que é quando ele já sai lá do acampamento dele. Que foi até onde eu li. E eles vão tentar subir, falam que é bom. Aí depois realmente começa com uma merda e tal. Só que o anime, ele estragou tudo. Aí a gente tá indo só pela visão de anime e mangá também, né? Então, The Promised Neverland, como a gente não lê o mangá, só foi pelo anime. Ele é uma merda. Cara, é aquele tipo de anime que, tipo, tem tudo pra dar certo. Nossa, demais. E os caras estragam, estragam. Não sei se ele chega a ser um bicho. Não, é ruim. Caso que o começo dele, a primeira temporada é muito foda. A premissa desse anime é muito boa. A premissa dos humanos serem gado. É. Ou se o que... É uma crítica social, né? É muito, muito boa. É um anime sobre vegano. E, pô... Ah! É. E o primeiro episódio é bom pra caralho. Não, e esse anime tem uma puta crítica a tráfico humano e tal. É, tem tudo isso. Se a gente for levar mais a série realmente... De criança ainda. Tem tudo isso aí do tráfico humano de crianças, é. Então, tipo, é um bagulho pesado pra caralho. Pesado. Agora, o último aqui da lista é Yu Yu Hakusho, né? Ah, Yu Hakusho pode pôr no pico, cara. Pica, pica, pica. Eu acho que é assim que a gente encerra o nosso... Nosso tier list. Engraçado que Yu Hakusho põe no pico, aí eu não sabia analisar. Mas é que Yu Yu Hakusho é aquele anime tipo Berserk. É, Berserk. É, todo mundo sabe que é pico. Porque é aquela... É a base, né? Tudo que veio depois aí é Hunter x Hunter. Não, peraí, vamos lá. O resto... Vamos analisar aqui. Se for pra fazer... E se eu consigo dizer os últimos ali também? Ó, se for pra dizer aqui, Yu Yu Hakusho é foda, não é pica, não. Sabe por quê? Porque Hunter x Hunter é mais pica Yu Yu Hakusho. Aí é polêmico. Yu Yu Hakusho, ele foi a base pro que o Togashi escreveu em Hunter x Hunter. Então, é que muita gente... É que assim, muita gente prefere... Eu acho que a maioria do povo prefere Yu Yu Hakusho. Não, não, mas... Eles preferem Yu Yu Hakusho, causa que o Yu Yu Hakusho é o redondo do Shonen. O Hunter x Hunter, ele é mais do que o Shonen. Ele tem um plot. Ele tem um plot. E por isso que a gente analisando como história, Hunter x Hunter, ele tem que estar superior a Yu Hakusho. Eu acho Yu Hakusho mais adulto. Por isso que eu gosto mais. Eu acho. Eu gosto. É porque... Cara, tu assistiu o que episódio de Hunter x Hunter? Até o episódio 30. É. É, coitado. Pelo que eu achei... É porque Yu Hakusho é pelo que tu assistiu. Como o cara não terminou Hunter x Hunter, ele não sabe se tá falando família. Então Hunter x Hunter não é mais infantil do que Yu Hakusho. Na verdade, Yu Hakusho tem um plot mais infantil do que Hunter x Hunter. Bem mais. Bem mais. É porque Yu Hakusho é... Batalha, 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 batalha. Primeiro, o arc. É o arco mais pico do Shonen, esqueci. E é Dark, mano. Tem história e tal. É totalmente cheio de camadas de críticas sociais dos Caralha 4. Pesado pra caralho os traumas ali envolvidos. E o Hakusho é só o Toguro querendo aceitar o protagonista. E o Yusuf. E acabou nada a ver, mano. Ah, sei lá. Ele chama em qualquer ordem aqui, foda-se. Mas é isso. Finaliza assim? Ninguém tem nenhuma... Nenhuma objeção. Crítica? Não sei, pra mim é isso. Falta animes. Falta. Falta. Falta animes. Falta animes importantes aí. Qual? Então, tu falou do Berserk. O Berserk eu acho que não entrei porque não tem uma obra pica de Berserk pra colocar. Se a gente colocar Berserk aqui, a gente vai analisar só o mangá. O mangá. Aí faltou Jujutsu. Jujutsu. Ah, faltou um monte, cara. Faltou bastante. Não tem Kimetsu aí. É verdade. Kimetsu vocês deixarem onde? Pela história? É, ou deixarem foda também. Legalzinho. Agora, tipo, animação extremamente pica. É que eu não terminei, né, moço? Não tem como opinar. Termina o set. A maioria dos fãs de Kimetsu no Yaiba reconhece que Kimetsu no Yaiba é ruim. Mas o que faz Kimetsu no Yaiba ser foda é a animação. Se tu for pelo mangá, é ruim. Eu vou jogar dois animes aqui. Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen. Que eles lançaram praticamente juntos, né? O anime. E o Jujutsu pra mim tá... Atualmente tá... Não, Jujutsu. Se você ver o roteiro de Jujutsu, a história, a estrutura dele é muito superior. É muito mais trabalhada. Muito mais. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa checklist. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma reclamação aí por banho de vocês... Xinga, pode xingar quem quiser xingar aí. Xinga aí e fala aí o que você mudaria nessa checklist. Qual anime você acha pica, acha foda, acha legalzinho, ruim... E aquele showroom que a gente chama de lixo, né? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal. Não esqueça de deixar seu like. E aqui, ó. Vai tá na descrição o anime. Marcos Emílio, do Marcos Emílio. E eu não sei qual ele vai querer colocar porque ele é o rei do YouTube aí. Tem vários canais. Canal pra caralho. É isso. Inclusive, um dos canais dele, Você Sabia... Ele é o empresário, Você Sabia. Você não sabe o que você está sabendo agora. Dani e Molo, ó. Apenas. É isso, pessoal. Tamo junto. Valeu.